A doi! A doi! A doi! A doi! A doi! A doi! A me plygòs A me plygòs O cio Théos A me plygòs A me plygòs O Cio Théos Se lhe derrubar, se lhe derrubar, E a terra, o amor, que nos exerce Opereia-se Opereia-se e o melhor que me perdeu e o melhor que me perdeu e o melhor que me perdeu e o melhor que você e o mal que vai viver quando meinner com Deus mais me deixa que te falhar e o melhor que você que é Ele que nos deseja Amém. 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 que me dão ser a vida, meu Deus, para a fome, para uma vida, que me amei, que me amei, que me amei. Para você Que megalitês, que megalitês, caras, amãn, caras Que megalitês, caras, amãn, 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 Mês στη ζωή, Mês-ti-Zo-E-S-ti, Mês-ti-Zo-E-S-ti-Mô-na-xá-me, Mês-ti-Zo-E-S-ti-Mô-na-xá Mês-ti-Zo-E-S-ti-Mô-na-xá-me, Mês-ti-Zo-E-S-ti-Mô-na-xá O meu pai meia, o meu pai meia, o meu pai meia, o meu pai meia, quando eu meia, o meu pai meia, minha mulher meia, 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 e eu quero um amor de uma cidade. Ele disse, eu quero dar uma maquiagem, Eu sou o mundo, o Picheros, com trentinhas mamães, Eu sou o mundo que eu gostei com uma mãe de uma vida Eu sou o pai de um homem Eu sou o pai de um homem Eu sou o 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 homem Faz a paz Precisa Eu sou a gasolina Eu disse Eu sou o homem Eu sou o homem Eu sou o homem Obrigado por assistir.